NAYA GURI Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final É sempre igual Bom, pra mim a fase mais difícil Foi a etapa das décadas Eu sou do time do Vitor Ivanucci E nós ficamos com os anos 90 Eu escolhi a música Nossa Senhora Do Roberto Carlos E realmente é uma música Que me tira totalmente da minha região de conforto Mas mesmo assim eu quis tentar Infelizmente não saiu da forma Que eu achava que sairia E eu realmente achei que seria eliminada Graças a Deus eu continuo aqui Mas essa foi de longe pra mim A fase mais difícil da competição E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor O amor vivido Eu vou hold me in my arms Eu vou take the pain away Thank you for all you do Forgive your mistake There's nothing I wouldn't do To hear you once again Sometimes I wanna call you But I know you won't be there Oh, I'm sorry for blaming you Bem, pra essa fase de agora Eu escolhi a música Mercedita Do cantor Daniel Com a cantora Perla E eu adoro demais essa música É uma música muito boa Ela remete muito ao tema Sertanejo Raiz Aquela coisa bem da roça E é um modão E eu acho que isso tá faltando Na competição E independente de eu passar ou não Essa é a minha escolha Eu adoro essa música E eu realmente quero transmitir A minha emoção De adorar essa música Cantando ela E é isso aí galera Tchau, tchau Beijo Recordo com saudade Seus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro de uma vez A conheci num campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Ela se foi com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque eu te dei Meu coração E o tempo vai passando E as campinas Verdejando E a saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passados Mercedita Sua lembrança Palpita Na minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque eu te dei Meu coração E assim nasceu Nosso querer Com muita ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque eu te dei Meu coração O que é sofrer Mas eu não sei O que é sofrer O que é sofrer Que é sofrer